E é isso aí, gente. Foi revelado agora há pouco que One Piece fez mais de 20 milhões de visualizações na Netflix. Isso é muita coisa mesmo e esses números nos provam muitas coisas que precisamos entender. O primeiro de tudo é que não. One Piece não está flopado na Netflix. Tem muita gente que acha que os novos episódios de One Piece não estão saindo porque é como se fosse que One Piece não estivesse dando tanta visualização. Só que o que eu vou mostrar aqui mostra que, muito pelo contrário, One Piece está indo muito, muito bem mesmo. E eu vou mostrar aqui todos os dados que a Netflix liberou para o público. Na verdade foi uma conta de fãs da Netflix, mas de qualquer jeito os dados são oficiais. E antes de qualquer coisa, você aí, jovem, que já está com o dedo coçando aí para comentar. Cadê os novos episódios de One Piece? Fala sobre a data dos novos episódios. Antes de você comentar sobre isso, meu amigo, eu não sei, eu não trabalho na Netflix, não tem como eu adivinhar a data. Então, se nem eles revelam a data e se a data não é vazada por ninguém, não tem como eu adivinhar em fazer um vídeo falando isso aqui para vocês. Mas fiquem tranquilos, assim que a Netflix ou algum vazador revelar a data, vocês aqui do canal vão ser os primeiros a saber porque imediatamente eu já irei trazer um vídeo aqui no canal avisando. Então, se você está aí do outro lado e quer saber quando é que os novos episódios de One Piece vão ser lançados e você quer saber primeiro que todo mundo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque assim que sair a data, eu já vou revelar aqui para vocês. E antes de mais nada, é claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano, o meu Insta está aparecendo aqui na tela para caso você queira me seguir. E ó, dizem que quem me segue no Instagram acaba ganhando uma surpresa misteriosa. Se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá no Insta. E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E bem gente, o assunto do vídeo de hoje, como vocês viram no título é One Piece fez mais de 20 milhões de visualizações na Netflix. E o período de tempo que essas visualizações foram feitas foi no período de janeiro e junho, ou seja, 6 meses de tempo. E esse dado nos prova muitas coisas interessantes acerca de One Piece. Apesar de ter tido poucos lançamentos, ainda assim, One Piece continua fazendo muitas visualizações. Já estamos há meses sem novos episódios de One Piece. E mesmo assim, o anime continua sendo bombástico na Netflix. E isso é algo muito bom, principalmente para nós que queremos novos episódios. Porque quando um anime continua indo bem, mesmo sem ter novos lançamentos, isso mostra que esse anime precisa de novos lançamentos. Porque tudo aquilo que dá muita visualização, tudo aquilo que dá muito retorno, traz dinheiro. Então se traz dinheiro, a Netflix vai querer fazer mais. E One Piece, como todo mundo já sabe, é um desses. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os arcos que estão sendo mais assistidos atualmente. E também tem uma curiosidade muito interessante, por incrível que pareça, em One Piece, o que mais fez visualização de One Piece, não foi o anime de One Piece. Eu sei que isso é um pouco confuso, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E só lembrando, não foram todos os arcos que foram liberados aqui. Muito provavelmente, durante esse período de tempo, One Piece fez bem mais visualizações do que eu estou mostrando aqui. Só que foram apenas alguns arcos do anime que foram liberados essas informações. Então vamos nos contentar com o que temos. E bem gente, aqui na tela temos os dados do arquipélago de Sabaode. Esse arco também fez muito sucesso aqui no Brasil e pelo visto está fazendo até agora. Pois como vocês podem ver, foram quase 3 milhões de visualizações só nesses 6 primeiros meses do ano. É muita coisa mesmo. Além disso, temos o tão grandioso arco de Marineford. Aqui, realmente vamos ter a confirmação, né? Porque muita gente achou que o arco de Marineford não foi tão bem assim. Até porque ele foi lançado no meio de muitos lançamentos novos da Netflix. Pô, o arco de Marineford foi lançado na Netflix junto com o Jujutsu Kaisen, novos episódios de Demon's Leia. Enfim, realmente ficou muito complicado para o anime se sair bem nesse lançamento. Mas como podemos ver, o arco fez 2 milhões de visualizações. Assim, eu esperava bem mais para o arco de Marineford. Até porque esse arco aqui foi o mais hypado, foi o mais esperado de One Piece. O lançamento dele foi muito aguardado mesmo. E quando ele foi lançado, ele não teve o retorno esperado. Realmente, aqui confirma isso. Mas agora, passando para a galera que está assistindo o legendado, que já está nos episódios semanais de One Piece. O arco de Egghead, que é o atual arco de One Piece na Netflix. E está tendo novos episódios toda semana, já há um bom tempo. Está indo muito bem mesmo. Inclusive, está se saindo melhor do que o próprio arco de Marineford. Como vocês podem ver, o arco também chegou perto da marca dos 3 milhões de visualizações. Isso aqui é muito bom mesmo. Só esses arcos aqui, que eu citei, que lembrando, não são todos os arcos de One Piece. Se fôssemos contabilizar o próprio primeiro arco de One Piece, o arco de Steve Blue, com toda certeza, seriam bem mais visualizações. Só que apenas contando com esses aqui, que eu citei, cara, já bate 95% dos animes da Netflix. Então dá para ver que o One Piece está comprovadamente no topo entre os animes mais assistidos da plataforma. Ele só não barra um anime aqui, que meu amigo, foi absurdo. Mas esse anime aqui eu vou deixar para um próximo vídeo, que eu vou revelar quais foram os animes mais assistidos da Netflix. Vai sair semana que vem aqui no canal. Então se você quer ver esse vídeo, já se inscreve e ativa o sininho. Mas agora chegamos na parte mais interessante do vídeo. Vocês lembram que eu tinha dito que One Piece, o anime, não foi o que mais trouxe visualização para One Piece? Exatamente. Como vocês podem ver aqui na minha tela, a série de One Piece fez muito sucesso, mesmo depois de ter sido lançado há tanto tempo. Aqui como vocês podem ver, são mais de 12 milhões de visualizações. E lembrando, a série live action de One Piece só tem apenas um arco. Então isso aqui contabiliza todas as visualizações que a série teve. E é muito absurdo ver que uma série que já passou do seu hype, continua fazendo tanto sucesso. Não é à toa que a segunda temporada vai ser lançada logo logo. Mas enfim, agora eu quero saber de você que está aí do outro lado. O que você achou disso tudo? Achou interessante essas visualizações de One Piece? Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. E se você gostou desse vídeo, é claro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E também, claro, não esquece de me seguir aqui no Instagram. O Instagram está aparecendo aqui na tela. Se você quer ver qual a surpresa misteriosa, é só seguir lá. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!